Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC Esse vídeo agora aqui é a montagem da Today, que a gente desmontou aí alguns vídeos atrás A gente fez a desmontagem completa da moto A moto já passou pelo processo de pintura e agora tá na montagem A gente já tá aí bem adiantado na montagem desse vídeo Você vai ver, a gente vai começar com a moto já... A gente já colocou umas partes na moto, né? É Na verdade, pra falar a verdade, a moto já tá pronta A moto hoje tá no polimento, a gente já andou com a moto E a gente mandou fazer polimento hoje Então a moto já tá pronta Eu tô gravando essa introdução depois Então aí no vídeo vocês vão ver que a gente já começou aí com a balança no lugar Acho que a suspensão dianteira já tava no lugar também, né? Acho que a gente colocou, não lembro É, eu não sei Eu tô gravando depois isso aqui Então a moto na verdade já tá pronta E vocês vão ver aí no próximo vídeo, vão ver a moto pronta já A gente vai mostrar a moto como ela tá agora Porque a gente não deixou ela como vai tá aí no vídeo A gente trocou para a lama, algumas coisinhas aí Que vai dar pra ver certinho A minha tá aqui, ó Com a montagem em andamento também Tá bem parada Tem umas pecinhas ali, ó, que a gente vai instalar hoje Mas a minha eu não filmei nada Não filmei nada da montagem da minha Não vou filmar A minha é bem diferente da dele Mas a gente resolveu não filmar Porque é basicamente a mesma coisa, né? É, só vai mudar seus projetos que ele tá fazendo É, então Eu vou dar um spoiler, eu posso? Aqui, ó Eu não vou falar nada, ó Tá vendo? Só isso aqui, ó, rapaziada Entendedores entenderão Então, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Comenta aí embaixo sugestão Projeto das duas motos Da minha e da dele Tanto faz Pra você sugerir E a gente vai tá lendo aí os comentários E ver o que é melhor pra gente fazer Então é isso aí, rapaziada Se você gostar do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E comenta aí embaixo sugestão Projeto É isso aí Acompanhe o vídeo É nóis Valeu Tchau Rapaziada, tamo aí hoje É outro dia A gente tá montando aí a moto Como vocês estão vendo nesse vídeo E a gente, na hora da edição A gente acabou vendo aí Que tá faltando algumas partes do vídeo Que a gente perdeu Então eu vou mostrar como ela tá agora E acabou de chegar da pintura ali As partes que são vermelhas Acabou de chegar ali o tanque A lateral Vou mostrar aqui daqui a pouco Como que tá E eu vou montar ela agora na moto E aí com esse vídeo A gente finaliza a montagem da moto Certo Aí no próximo vídeo Vem as customizações As outras coisas que a gente vai fazer nela E fora essa moto Tem mais uma Que é a minha Porque é essa que a gente tá montando É do meu irmão Terminando de montar as duas Aí a gente faz a série de customização Trocando retrovisor Churrasqueira Essas coisas aí Que a gente já falou no primeiro vídeo Então eu vou virar aqui agora E vou mostrar como que tá A montagem do quadro Aqui rapaziada Tá montadinha ali A frente Tudo A moto tá em pé Motor no lugar E agora a gente vai colocar aqui A rabeto Lateral Banco Tanque Que acabou de chegar Vou mostrar aqui Tá aí rapaziada Acabou de chegar Vermelhinho Tá certo Agora nós vamos montar ali na moto Já que a gente volta com o vídeo Tá aí rapaziada Comecei a colocar aí já Coloquei no lugar Vamos parafusar aqui E o meu irmão E o meu irmão vai colocando A alça aqui Depois a gente vai trocar Substituir a alça Por uma churrasqueira Pera aí Dá licença que eu vou parafusar A gente vai parafusar aqui Assim que tiver parafusado A gente volta Tá aí rapaziada Dando no lugar Instalado A alça E a traseira Parafusadinho Certinho Agora a gente vai colocar o que? O tanque Vamos colocar o tanque E aí nós colocamos A lateral já Vamos colocar o tanque No lugar A gente já mostra Tá aí rapaziada No lugar O tanque Agora a gente coloca A lateral O banco E a gente já mostra Como que fica Tá aí rapaziada Colocada a lateral Banco A gente já aproveitou E trocou para a lama também Por hoje a gente vai parar aí Então rapaziada Esse foi o vídeo aí Da montagem da moto Ainda falta algumas peças Que tá aqui ó Dá pra ver Que a gente falta colocar ali Seta traseira Luz Essas coisas assim Mas isso a gente não vai mostrar Porque são coisas simples Tá E a maioria já tá feito E a gente vai fazer ali Pra adiantar Pra ser mais rapidinho E no próximo vídeo Que vocês vão ver A gente vai tá pintando o motor O cara aqui ó Quer pintar o motor A tinta já tá ali Então a gente vai pintar agora E vocês vão ver No próximo vídeo Beleza Então Pra vocês verem O próximo vídeo aí Pra ser notificado Se inscreve no canal Ativa a notificação Que quando a gente postar O próximo vídeo Chega a notificação Pra vocês Beleza Então é isso aí Se você gosta do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E comenta aí embaixo Sugestão pra gente fazer Na motinha Na minha Na dele Na do Euler também né Exatamente Aí alguma trollagem Pra gente fazer pro Euler Também na moto dele Só que daí é bom Que não a gente Tipo no Instagram Não pode mandar nos comentários Se mandar nos comentários Ele vai ficar sabendo E daí? Aí ele vai suspeitar Então E Dá uma passada também No canal do Guten 73 Guten 073 Eu vou deixar no card Em cima E no final do vídeo Também eu vou deixar Um vídeo dele Beleza? Então é isso aí É nóis Abraços E até o próximo vídeo Eu vou deixar no card 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 A CIDADE NO BRASIL